Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês uma atualização na loja mítica lá no PBE e também as essências míticas por essências azuis. Basicamente, se você for no PBE, servidor de testes e clicar na parte de espólios, você vai encontrar loja mítica, a Blitz, conteúdos clássicos e novos exclusivamente com essência mítica. Esses conteúdos da loja mítica devem chegar no dia 30 de março ou 31 de março. O que são as essências míticas que vocês estão vendo aqui? Cada uma gema que você tiver vai virar 10 essências míticas. E com as essências míticas você vai conseguir pegar as skins prestígio antigas do League of Legends. No primeiro momento a gente vai ter a Kaiza prestígio, 200 essências míticas, Irelia e Trash 150 cada, a Diana não está mostrando porque eu já tenho a skin, mas custa 125, Tim e Zoe também custam 125 essências míticas. Daqui a 3 meses essa loja vai ser atualizada com seus conteúdos. Para as skins Hextech, a gente tem do Amumu e da Anne, isso aqui são coisas que eu já tinha mostrado para vocês. As novidades na loja mítica são relacionadas aos conteúdos do Pyke. Aqui você pode conferir Pyke, Guerreiro das Cinzas, Mais Ícone e Moldura. Como eu já tenho a skin, não aparece o preço, mas isso aqui vai custar 100 essências míticas. Essa Sentinela Guerreiro das Cinzas vai custar 50, essa Chroma Exclusiva do Pyke vai custar 40. O Emote está 25 essências míticas e os outros conteúdos eu já tinha mostrado para vocês. Se vocês quiserem pegar um fragmento de skin, é 10 essências míticas. Antigamente era uma gema que você trocava por baú do mestre do artesão mais chave. Agora vai ser no caso esse fragmento de skin aleatório, substituindo o baú mais chave. Maravilha? 150 essências azuis você pode comprá-las gastando uma essência mítica. E 50 essências laranja você pode comprar gastando uma essência mítica no caso. A novidade no PBE que eu estou mostrando para vocês é que eles adicionaram os conteúdos relacionados ao Pyke na loja mítica rotativa. Sobre as skins Hextech, Karma Emissária da Luz e outras skins que antigamente eram obedidas por 10 gemas, elas vão aparecer também nessa rotação. De 3 em 3 meses, 2 skins Hextech ou de 10 gemas aparecem por 100 essências míticas no caso. Para conseguir as essências míticas gastando as essências azuis, vai ser mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia para conseguir uma gema. Antigamente a gente juntava 50 mil essências azuis para pegar uma gema mais um ícone, tinha também por 75 mil e 100 mil. Agora vai mudar, vai ser ícone mais 10 essências míticas 50 mil, ícone mais 10 essências míticas 75 e ícone mais 10 essências míticas 100 mil essências azuis. Lembrando que cada uma dessas compras só é possível uma vez. Outras formas de você conseguir as essências míticas é através dos passes do League of Legends que vão fornecer essências míticas por emblemas ou nas missões, ou através de baús que você vai abrindo. Conforme você vai abrindo, você consegue essências míticas na sorte, do mesmo jeito que você conseguia as gemas no passado. Lembrar para vocês também que a loja de essências azuis deve chegar apenas em maio. A data mais provável de chegada é no dia 12 de maio. Nesses dois vídeos, eles são vídeos complementares. Aqui vocês podem conferir todas as cromas da loja de essências azuis nesse vídeo da loja de essências azuis 2022, e nesse outro vídeo do Passa Esquadrão Anima e Loja Mítica no LoL, vocês podem conferir todo o sistema da loja mítica do Passa Esquadrão Anima, como conseguir melhor as essências míticas e todos os conteúdos aqui bem legais. Confiram esses dois vídeos porque eles complementam bastante com todos os conteúdos. Por fim, eu tenho que lembrar para vocês pontos prestígio. Eles expiram em 24 de março às 5 horas da tarde e não serão transferidos para o novo sistema. Então se você tem pontos prestígio, gaste. Se você não gastar, os pontos prestígio vão para o lixo e você vai simplesmente perder. Então gaste os seus pontos prestígio antes do dia 24 de março às 5 horas da tarde, pois eles não vão virar essências míticas e vão simplesmente sumir do LoLzinho. Não percam os pontos prestígio. Gastem antes do dia 24 de março. Recadinho dado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!